Olha, agora eu te mostro que mesmo depois de 54 dias da tragédia em Brumadinho, quem mora perto do rio Paraupeba, hein? Você que mora aí perto do rio Paraupeba, tá sofrendo os efeitos do desastre, da catástrofe, da tragédia, dê o nome que você quiser, aqui de Brumadinho. O rio, que agora é vermelho, está poluído. Tá faltando água na região. Todo mundo sabia que ia acontecer isso. Acompanhe comigo. Olá, Minas Gerais, Paraupeba, aqui estou. Viemos para ver de perto o impacto do rompimento da barragem de Brumadinho. Cerca de 230 quilômetros de rio de Brumadinho à cidade de Paraupeba. Estamos chegando aqui no bairro Dom Bosco. Está a situação da falta de água aqui, dona Jânia. Todo dia, chega um pouquinho à noite, vai embora, à tarde não tem mais água. Até tem que aparar água ali, ó, quando outro dia que choveu, eu peguei ontem um balde. Vocês têm água aí em casa? Não tem água. Agora, a preocupação, e quando essa água vem? Na verdade, vem mais ar do que água, né? Só mais ar. E que expura o croque. A gente ligou para lá e eles falaram que da água do rio Paraupeba para nós não pode vir mais. E o corgozinho, que é o corgo do cedo, que é o único que pode abastecer a nossa cidade, não está dando conta da população toda. O que aconteceu lá na vaga, tão longe, mas está prejudicando nós aqui. Estamos aqui com o Márcio Túlio, secretário de Agricultura e do Meio Ambiente. Qual o impacto da tragédia de Brumadinho aqui? Eu acredito que até agora é incalculável. E desde apicultores, até agricultores, pecuaristas, realmente o impacto foi muito grande. Até a falta de água para a população, que tem prejudicado bastante, apesar da Copada ter substituído preventivamente a captação para um ribeirão local. Porém, esse ribeirão que nós temos aqui, ele é sazonal. Ele pode, daqui a dois, três meses, ele pode diminuir bastante a água, o que pode prejudicar bastante a população. Aqui é a estação de captação de água da Copasa. Esta estação é que abastece toda a cidade de Paropeba. E que está parado há mais de 30 dias. A água está turva. Na verdade, eu não vi um plano emergencial. Então, uma empresa desse tamanho, desse porte, ela deveria ter um plano emergencial, porque a questão da agricultura, ela dispende uma quantidade enorme de água. Então, eu realmente, eu não vi um plano emergencial que funcionasse da Vala. Por enquanto, eles estão ouvindo. E aqui, a efetividade, por enquanto, eu acho que está deixando a desejar. Nós estamos aqui, numa região rural de Paropeba, pessoas perdendo o emprego e também vendendo o seu gado, os seus animais, porque não tem como tratar. Me fala uma coisa aqui. Você vive disso aqui, não é isso? Eu tenho que vir para isso aqui. Moreno, o que aconteceu depois da tragédia de Brumadinho? Aí, aconteceu que teve que vender os animais todos, vender o gado tudo. Acabou a plantação. Não tem jeito de plantar mais, por falta da água. E com isso, não tem serviço, não tem emprego. Não tem serviço, não tem emprego. Nós estamos vendo uma série de canos aqui, para a gente entender. Esses canos eram utilizados para quê? É, não utilizavam eles para trazer a água do rio para cá. E agora, tudo parado? Tudo parado. Nós estamos aqui, próximo ao rio Paropeba, e nós vamos ter que fazer um trabalho aqui, cortar esse mato aqui todo. É, não é fácil não, não é isso, Moreno? A Mona Lisa está me contando aqui, que aqui era o lugar onde os pescadores ficavam. Colocavam suas barracas aqui, não é isso, Mona? Isso, acampava, passava o dia, às vezes até dormia aí. E agora não tem isso mais? Não, agora acabou a água, né? Chegamos aqui no leito do rio, rio Paropeba. Está aí as imagens aí, que realmente algo maravilhoso. A gente sabe, a tristeza maior foi embrumadinho, o desastre, a morte, né? É coisa muito séria e grave. Mas o efeito cascata está chegando aqui. O rio é vida, a água é vida. Eu estou vendo aqui os cachorros aqui tomando essa água, a gente fica até preocupado, né? E ficam tomando essa água, porque não tem outra água aqui, né? É, eles têm que usar, eles vêm aqui na beirada do rio e tomam água e nadam, e entram, não tem como. E tomam uma água contaminada? Contaminada, porque o que a gente sabe até hoje é isso, não pode usar. Gostaria muito terminar essa matéria aqui, dando um mergulho. Mas esse mesmo sentimento que está na população da cidade de Paropeba, eu tenho certeza que é o mesmo sentimento aí no estúdio, com você e com todos os meninos. É com você, meu amigo. Obrigado, meu querido Marcelo Pires, que, sem dúvida nenhuma, é mais uma grande promessa. E eu não estou falando isso aqui porque trabalha comigo, não. A simpatia, a simplicidade da comunicação, como é uma grande, como será uma grande promessa. Meu querido Rafael, que estava comigo hoje de manhã cedo aqui, pode não ser na frente das câmeras. Mas é um grande produtor, um rapaz disponível. Como será, meu querido Iago Davi, um grande diretor de televisão, anote esse nome aí. Minha querida Daniela Malma, que nem se fala, é um presente que o Rio Grande nos trouxe. A minha querida Dani. Dani, por ocasião do episódio de Mariana, Anos depois, eu estava assistindo uma matéria de ambientalistas que estavam fazendo pesquisas em Abrólios, na Bahia, no nosso querido arquipélago de Abrólios, onde os rejeitos da barragem de Mariana chegaram até lá e estariam afetando a vida marinha em Abrólios, que é em alto mar, na Bahia. Ou seja, passou por todo o estado de Minas Gerais, na direção do Rio Doce, entrou pelo estado do Espírito Santo e na foz do Rio Doce, no Espírito Santo, conseguiu alcançar as cercanias do estado da Bahia pelo mar. Não se poderia pensar outra coisa, senão entender para onde irão os rejeitos do rompimento da barragem do feijão. Imagina. Para o córrego de um rio. E o rio é o Paraupeba. Então, o que nós estamos vendo hoje, Daniela Malma, nada mais é que os reflexos do crime praticado contra a vida humana da Vale e os reflexos na vida ambiental fauna e flora aqui no nosso estado. Vida que talvez não tenha mais, né? Que talvez esse rio já morreu, infelizmente. E pelo que sei, você é muito mais bem informada que eu, não existe por parte da Vale nenhum tipo de projeto paralelo buscando alternativas, por exemplo, de revitalização. Nem do Rio Doce, nem desse. Não. Você tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Então, nós estamos não só noticiando o episódio, como estamos atestando que a morte é uma morte que está acontecendo aos poucos. E não é só do peixe, não é só da beira, do entorno do rio, não. É do turismo, é do lazer, é da prática agrícola, é do arrendamento latifundiário, enfim. É da terra gritando, pedindo socorro, não é isso, Dani? Como a gente não tem conhecimento, nem você, nem eu, sobre algum projeto, que a gente abre espaço. Então, se a Vale tem algum projeto para apresentar aqui para a gente, né? É, porque quando eu falo, critico, por exemplo, aqui, como é que eu amo aquela que eu fico bravo quando eu falo o nome? É Anglo Gold? Qual que é? Me dá o nome aí. Que tem uma peixada nossa aqui. Fala aí. Valorec? Então tá, Valorec, essa empresa assassina Valorec, assassina. Tenho certeza absoluta que se eu sair daqui, eu vou encontrar algum óbito praticado ou tendo como autoria Valorec também. Então, não ter tudo faria do mesmo saco, não é não, Dani? Exatamente. Você pega o empreendimento, desculpa te interromper, você pega o empreendimento tal, e aí você vai ver assim, quem que é o responsável? Vale mineradora. Aí, quando você chega lá no ambiente comum, tá lá a placa da Valorec, tá lá a placa da Anglo Gold, tá lá a placa da... A que preço, né? A que preço? Deixa eu mostrar pra Daniela mal as imagens do preço que Minas Gerais está pagando. Aí, Dani. Aí. Esse é o custo que nós, cidadãos, estamos pagando por ter aqui a magnífica mineradora Vale. Agora, silenciosa a Companhia Siderúrgica Nacional. Ô, empresinha meia boca essa, viu? Empresinha meia boca. E falar nisso, Daniela, me atualiza para o Madinho, por favor. Pois é, Estela, isso foi confirmado, ontem encontraram mais quatro corpos, então o número passou de 203 para 207, mas ainda é 101 desaparecidos, viu? Até agora, 396 pessoas já foram localizadas pelas equipes de resgate. E a Comissão Parlamentar, do inquérito do Senado, que investiga, né, Estela, em rompimento da barragem de Brumadinho, vai fazer a primeira oitiva nesta quinta-feira, então, em Brasília. O ex-presidente da Vale, o Fábio Schwarzman, vai prestar esclarecimentos à CPI, mas como convidado, já que ele foi afastado do cargo, né, aí no dia 2 de março. E a Força-Tarefa, que pediu aí o afastamento dele, também pediu orientação de afastamento do Executivo e de mais oito funcionários. Eles estão proibidos aí de ir em qualquer instalação da mineradora enquanto durarem aí as investigações. Enquanto durarem, não se sabe quantos anos, né? É, ele não pisa nunca mais lá, né, Dani? Porque Mariana, pra mim, tem quatro anos, salvo me engano. Exatamente. Mariana já tem quatro anos. Você não tem o que fazer. Daniela Mambo, te chamo já já. Isabela, me dá o nome do... Me dá a equipe aí, como é que chama isso? A Comissão da Formação da CPI.